A CIDADE NO BRASIL Por favor! Bom dia! Eu vim aqui para avisar o prazo para preencher o acesso na internet já acabou! Você vai dar uma coima! Não está nada? Você acha que deve estar nada? Diga-me uma coisa, faz... Quem é que não está? A CIDADE NO BRASIL Não posso fazer um jogo sossegado. Bem, a situação é esta. A única vantagem da FMI é que em 2021 vou dar ao ver os censos. Felizmente ninguém vai ter dinheiro para ter casas. Logo, os gajos dos censos não nos vão poder entrar a bater à porta. Agora deixem-me ver o jogo. Ela é da religião! Depois de... Tanta merda! O senhor ainda acredita em alguma religião para ele poder pôr aqui? Ahn? Diga lá. Agora... Ahn... Se lhe oferecessem trabalho nos próximos 15 dias, o senhor não aceitaria? Trabalho? Qual é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ah, estou eu, primo! A dos censos de 2 milhões outra vez! Ah pá, desculpe! É péssimença... O que é que foi? O que é que foi? Para ver... Ok, é só que eu quero querer mais informação. Olha, imaginem, por exemplo, os gajos dos censos... Ahn... É faixa de gázar. Faixa de gázar. Tem que ser rico. Desculpe! A chavore! Qual é a vossa... A vossa área útil aqui... Que... 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 A única coisa piora do que perder o jogo, piora do que a FMI, piora do que a faixa de gás, são isto. 3 gerações cantando sonhando na vida Já são 3! É quando eu fiz isto, que eu acho que teria sido permitido aos pais, eu poderia me dar um filho até o fazer 30 anos. Aristocrate, um grande sissime amalgame de sens espirituais.